E aí, pessoal, tudo bem? Saudatoso com a paz de Cristo. Vamos falar da LDO, a Lei de Orçamento. A LDO, pessoal, ela é aprovada um ano anterior para valer no ano posterior. E aí, o que acontece? O governo envia para o Congresso que ele não pode gastar acima sem o Congresso também dar o aval. Um exemplo. O Lula, que hoje é o presidente, ele não pode chegar e falar assim ó, o salário mínimo agora vai ser 5 mil. Ele sozinho não tem esse poder. Ele precisa do Congresso Nacional. Ele envia para lá. Foi isso que vocês ouviram, assistiram ontem. Ontem foi aprovado a LDO pelo Congresso Nacional. O governo, ele só envia. Podendo o Congresso ali aumentar, por exemplo, o governo enviou para o Congresso o salário mínimo, X, o Congresso pode aumentar. E o governo que vai entrar, olha que interessante, o governo que vai entrar depois, ele já pega o salário mínimo aprovado. Isso aconteceu com todos os governos, inclusive Bolsonaro. Quando, em 2022, eles aprovaram a LDO, no mesmo tempo que agora, nas vésperas do recesso, e o Lula pegou o salário mínimo. Agora, esse aumento do salário mínimo, o Lula enviou para o Congresso. O Congresso autoriza o pagamento, valores, etc. e tal. E vai ser na mesma coisa. No último ano do governo Lula, ele vai enviar para o Congresso o valor do salário mínimo e outras coisas. Eu estou citando o salário mínimo porque causa um impacto direto. E aí, o governo que entra, sucedendo o Lula, no primeiro ano, ele já pega o salário mínimo e pronto. Somente depois que ele vai fazer isso. Só para vocês entenderem como funciona a LDO, que muita gente pensa assim, o meu salário mínimo poderia ser R$ 5 mil. Mas houve uma perda. Quer um exemplo? O salário do Zema aí é em Minas Gerais. É um exemplo claro. O salário do Zema e os seus ministros lá, secretários, melhor dizendo, não teve aumento. Foi parando, parando, parado, parado. E aí, o que ele fez? Ele aumentou o salário dele, que deu até essa conversaiada toda, deu até processo, denúncia e tal. Só que ele repôs o que foi perdido no longo dos anos. E esse aumento também é gradativo, até 2025, se não me engano. Até assisti ele ontem, o Zema, no Caminhos, com Abílio Diniz, na CNN. Eu gostei muito da entrevista. Eu gosto muito do Abílio Diniz, que é um cara muito inteligente. Muito inteligente, conhece muita coisa. Deixando de lado político, tá, pessoal? Estou falando da pessoa. Se bem que ele, o Abílio, dono do Pão de Açúcar, do Carrefour, né? Ele não... Ele acho que já foi governador de São Paulo também, né? Governador, prefeito também, se não me engano. Mas vamos lá. Olha, então, o exemplo é esse. O problema é que o salário mínimo de você aposentado, pensionista e demais, perdeu força durante o tempo. E o governo, ele nunca devolve para você a perda. Foi o que o Zema fez aí em Minas. Quem dera o salário mínimo. Hoje, eu acho que passaria de 3 mil reais, 3,500, se não me engano. Seria hoje. Só que ele foi perdendo. Ó, reduzindo. Assim, o aumento foi muito pouco, né? Nós já chegamos a ter aumento aí de menos de 50 reais, eu acho, logo do ano, por ano. E os alimentos, quando você chega no mercado, né? É até uma vergonha, né? Vamos dizer assim. O salário mínimo aumentar, por exemplo, 100 reais em um ano. Os alimentos, eles não têm reajuste durante um ano? Tá, me engano é que eu posso, né? A dona de casa é que sabe, né, dona de casa. Com aquele bilhetinho, vai lá, escolhe para poder encaixar dentro do orçamento. Eu sei o que é isso. Mas, foi enviado e o Congresso Nacional aprovou. Muita gente coloca a culpa, muitas vezes, também no governo, né? Ah, tem dinheiro para aquilo, tem dinheiro para aquilo. Mas, veja, não é só o governo. O governo junto do Congresso. Tá? Volto a falar, nenhum governo pode aumentar salário acima da inflação, tão que sem o Congresso dar o aval. Porque o governo sofreria um crime de responsabilidade e, com certeza, sofreria o impeachment, né? Eu gosto sempre de falar aqui, pessoal, a verdade. Eu não fico aqui... Ah, porque se eu fosse um mentiroso, eu poderia falar assim, que aquele, não sei o quê, era o salário mínimo, era matar 5 mil, papapá. E eu sei que não vai, não adianta, pessoal. Não adianta você querer falar para as quatro paredes. É o Congresso Nacional. Mas, para emendas, foi 5 bilhões, né? 5 bilhões para emenda, agora aprovado também. Veja que a LDO, a Lei de Orçamento, ela engloba tudo, salário mínimo, ela engloba emendas, PIX, um monte de coisa. O longo do ano que pode gastar. Libera o governo também. O governo queria gastar 62 bilhões, né? Se não me engano, ele enviou para lá, pedindo autorização para gastar, salvo engano, 62 bilhões. O Congresso derrubou. Falou, não, é muito. Eu acho que ficou na casa de 57, 50 e poucos bilhões que o Congresso autorizou Lula a gastar, né? Durante o ano que vem. Não é o mandato, não. É durante o ano de 2024. Quando chegar em dezembro de 2025, o Congresso vota de novo. A LDO do ano subsequente, de 2025. E aí eles liberam o governo para gastar de novo. Aí libera também o aumentozinho, né? Eu vou falar aumentozinho do salário mínimo e outras coisas. A emenda PIX. Veja, a LDO, lei de orçamento, pessoal, né? Ela é um pacote que o governo envia para o Congresso pedindo para que o Congresso vote e autorize o governo a gastar. Deu para você entender? É assim a LDO. E foi votado ontem, tá? E o salário mínimo, então, chega de falar, se vão por dinheiro. Mas eu gosto de explicar, né, pessoal? Porque, às vezes, a pessoa não entende como funciona. E aí, né, acaba acreditando um monte de mentira, etc e tal. Eu também queria que o salário mínimo fosse a 5 mil. Eu acho que a gente tem 30 e poucos milhões de aposentados aí, né? 30 e poucos milhões. Veja, a cada 1 real de aumento, são 35 milhões. A cada 1 real. A cada 2 reais, 70 milhões. Pensa bem, né? 70. Se eu colocar 4 reais, dá 140 milhões de reais para o aposentado, o pensionista, a PPC. Veja, 4 reais, 140 milhões. É, porque você vai acrescentar 1 real a cada segurado, né? A cada segurado. Então, veja que, para nós, para você que recebe, 1 real a mais, você fala, ah, isso aqui é porcaria. Mas, para o sistema, são 35 milhões, porque tem que dar para todo mundo. Tem que dar para todo mundo. E essa perda, ela é irreparável durante ou longo dos anos. Porque agora, o governo, ele não consegue, eu não falo só do governo atual. Qualquer um, o governo não consegue fazer o que o Zema fez. O Zema fez isso, pessoal? Por que que ele fez isso? Mas, doutor, o Zema fez. Porque é o salário dele e do secretário, apenas. Ele disse ontem, na CNN, e eu assisti, que isso gera um impacto de 0,1. 0,1 no orçamento. Porque são poucos. É o governador e os secretários. Agora, vem para cá. Vamos falar de aposentado, pensionista, PPC. É, auxílio, não sei de quê. É muita coisa. Veja, eu não estou contra o aumento, pelo amor de Deus. Se eu estou falando que não tem como, se a cada um real, aumenta 35 milhões, por aí, se o governo, hoje o salário mínimo, deveria estar, sei lá, 3 mil. O governo chega e fala assim, ó, o salário mínimo agora vai ser 3 mil. Ele vai sair de 1.400 para 3 mil. Ele vai subir média de 1.600. Uma, que o governo não pode fazer. Não pode. Sem o aval do Congresso. Não pode. O governo não pode aumentar um centavo, um centavo, sem o aval do Congresso. Não pode. Nenhum governo pode fazer isso. Nenhum. Não pode. É lei de responsabilidade. Se a cada um real, nós estamos falando de 35 milhões, imagina você subir 1.600 reais para repor aquilo que você perdeu durante os anos. Isso quebraria o nosso Brasil. Iria reparar, sim, que é um direito, mas o Brasil não ficaria de pé. Tá bom? Eu acho que vocês entenderam o que eu quis dizer, né? Eu acho que ficou muito bem claro. Vamos lá, então, para o salário mínimo. Então, o salário mínimo aqui, o salário mínimo aumentou 92 reais. 92. O valor passará a vigorar agora, 1º de janeiro, tá? E ele passa de 1.320 para 1.412. Doutor, isso pode mudar, papá? Pessoal, é isso. O salário mínimo é esse. 1.412. Não vai mudar. Tá bom? Então, trabalhadores do setor público, privado, aposentado, pensionistas, pessoas que recebem auxílio, como auxílio doença, BPC, que é o BPC Loas, né? Deverão receber o valor de 1.412 com o novo valor do salário mínimo. O pagamento do novo valor já deve ser feito em fevereiro, no ano que vem. Quando as pessoas recebem aí o salário e os benefícios referentes a janeiro. Então, está aí o valor do salário mínimo, 1.412 reais. Um aumento de 92 reais. Eu queria te perguntar o que você acha disso. Fazendo uma reflexãozinha muito curta aqui, pessoal, A gente elege um deputado, um senador, briga por ele, a gente briga com a família, briga com o namorado. Eu já fiz divórcio aqui no escritório, por causa de política. Divórcio. Filho pequeno, é uma coisa de louco, né? E eles se separam mesmo. E aí a gente vai lá, elege eles, e eles vendem o voto lá por 50 milhões, por um voto. Reforma tributária e tudo. E nós ficamos aqui. Muitas vezes essas pessoas brigam por pessoas que não valem a pena. Eu não estou falando que não vale a pena você ter o seu candidato e você defendê-lo. Não é isso. Eu estou falando de pessoas que mal conhecem. Mal conhecem quem está apoiando. Acontece muito, né? Com deputados, senadores. O cara vai lá e vende. Então, é hora da gente escolher muito bem escolhido. Vereadores agora, né? A pessoa troca um voto por uma cesta básica, por gasolina. O primeiro criminoso... Olha só, se o vereador vende o voto para o prefeito, existe dois criminosos. Dois. E o primeiro é o eleitor. Primeiro é o eleitor que vendeu para pôr ele lá. E ele, já lá, ele vende para o prefeito. Estou falando isso. Mas isso acontece na área, na esfera municipal, estadual e federal. Acontece. Vocês sabem que acontece. Mas eu quero dizer que o voto que as pessoas vendem por uma cesta ou gasolina, isso sai caro para as pessoas, sai muito caro. E as pessoas acabam não cobrando. Sabe o que eu ouço falar? Ah, na próxima. Na próxima é daí quatro anos. A hora é agora. Não é daqui quatro anos. As pessoas colocaram isso na cabeça. Ah, ele nem me atende mais. Espera ele. Deixa ele vir aqui em casa pedir voto. Mas aí já passou quatro anos. E aí ele engana mais pessoas. E acaba se elegendo de novo. Não é assim que vocês falam? Eu tive um caso curioso. Quando eu morava lá na roça, tinha um cara lá que ele ganhava toda vez. Para a vereadora. Ele tinha ganhado umas cinco vezes. E aí ele foi pedir voto na casa de um pessoal que a gente conhece. E ele falou bem assim. O cara. Ó, eu vou plantar milho. Eu conheço o cara e conheço o amigo do vereador. Que hoje não é mais vereador. Eu vou plantar milho. Ele falou assim. Então faz o seguinte. Manda o trator arar essa terra toda aí. Que eu vou te dar. Os pacotes de milho para você plantar. O cara falou. Tá bom. O cara arou tudo. Ligou para ele. Cadê? O cara nem atendeu ele mais. Aí, pessoal. Ele comprou o milho. Comprou o pacote. E deixou lá. De sobra. Quando o cara... E daí quatro anos. O cara voltou lá para pedir voto. Ele pegou aquele pacote de milho e jogou na cabeça do cara. Fez uma bagunça danada. Você viu? Mas o que que aconteceu? Ele esperou quatro anos. E acabando, o cara ganhou de novo. O momento, esse negócio de esperar quatro anos. Eu até vi uma fala aí do ex-desembargador, né? Esse negócio de esperar quatro anos. A hora é agora. A população está acostumada assim. Ó, daqui quatro anos deixa ele. Eu não vou esquecer. O momento é agora de cobrar. Daqui quatro anos, senador é oito. Né? Escreve para mim aí. Escreve aqui embaixo que eu preciso saber o que que você achou no salário mínimo aumentar 92 reais. Fala para mim. Aqui embaixo. Escreve. E aqui embaixo também, aqui, eu queria te pedir um favor. Se é que eu mereço. Vocês viram que ontem a primeira rede social saiu do ar. O dono, o Humble, né? Saiu do Brasil. Por causa do Moraes. E eu recebi também, no mesmo dia, uma notificação no meu canal. Então, eu queria que você se inscrevesse no meu outro canal. Que está aqui embaixo também o link. Todos os links estão aí embaixo. Do Instagram. Porque pode tirar esse canal do ar. Tá? E aí, eu já estou fazendo um outro para ficar lá. Porque a gente não pode ficar longe. O que eles querem é isso. Saiu um hoje. A gente acha que é normal. Aí, daí a pouco, sai o Facebook. A gente acha que é normal. Aí, sai outro. A gente acha que é normal. Daí, a pouco, a gente só está com o aplicativo do governo. Já pensou? Só com o aplicativo do governo? Na Coreia, sim. Você liga a televisão. Está lá. O governo. Liga a televisão. Está lá. O governo. Não tem internet. Não tem nada. Você só pode ver a cara do Kim. É difícil, não é? Oh, meu Deus. Será que estamos caminhando para isso? Já pensou você ligar a sua TV e ver o Lula e a Janja e o Dino o tempo inteiro? Pois é. Ah, doutor. Isso não acontece. Não, né? Pesquisa aí a Coreia do Norte que você vai ver. Se lá tem internet. Pesquisa para você ver. Então, a coisa começa a caminhar dessa forma. Então, aqui embaixo estão os links. Eu preciso muito que você curta e que você compartilhe. Vamos juntos. Um abraço. Fica com todos com Deus. Fica com todos com Deus.